É agora, imprensa que o campo chegou a nossa hora É pique-chabou, a bateria vai arrumar O mês terminou, o show vai começar Laranjeiras, é agora, imprensa que o campo chegou a nossa hora Vai ver, vai descobrir a manéia Vai ver se tá no laranjeiro Vai ver a blusa, não gostar, não vai se ver Vai no samba, coleguinha Cumpre todo o capítete Faz o meu nome a sua rede social Vem no mercado, amor É carnaval Viver esse aluno Viver esse burro Viver esse a unha da dor e do pé Quem manda a bola é a mulher Mulher, mulher, mulher Viver esse a unha da dor e do pé Viver esse a unha da dor e do pé Quem manda a bola é a mulher Mulher, 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 mulher и mulher Viver esse a unha da dor e do pé Viver esse a unha da dor E minha direção T sorted também Show uma press . Viver esse a unha da dor e do pé Lá da dor e da dor Lá da dor e do pé Música Que lindo!